Música Toda a verdade tem que ser falada e não vale nada sem interna Tudo está desfeito com você eu não posso mais cuidar Eu não gosto mais cuidar Não, não, não posso mais cuidar Não, 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 não Eu não gosto mais cuidar Eu também Não vale a pena Ficar pensando em vão O nosso amor não tem mais condição Não, 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 não Não, 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 não Por isso resolvi agora De te deixar de fora do meu coração Vou até não dar mais certo E ficar sozinho é minha solução Não, não, não tem mais condição Não, não, não Não, não, não tem mais condição, não Eu tudo bem Não, 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 não E ficar sozinho é minha solução E ficar sozinho é minha solução O nosso amor não tem mais condição Não, 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 não Não, 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 não Por isso resolvi agora De te deixar de fora do meu coração Por isso resolvi agora De te deixar de fora do meu coração E ficar sozinho é minha solução E ficar sozinho é minha solução E ficar sozinho é minha solução Não, 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 não 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 Não, não Não, 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 não, não Se inscreva no canal Se inscreva no canal